Olá, tudo bem? Meu nome é César, sou aqui um dos diretores da Escola de Música Ilha Music, também sou responsável por diversos cursos, como professor, como coordenador, e hoje, mais uma vez aqui, nessa série aqui do canal, eu vim trazer alguns materiais para mostrar para vocês, porque normalmente os alunos, durante as aulas, ficam às vezes enlouquecidos com algum material que a gente tenha, na escola, de acervo, de método, alguma coisa, e o pessoal fica muito doido, pô, você tem que mostrar isso para todo mundo, para o pessoal saber que existe e tal. Então, hoje eu vim falar uma coisa de um livro muito raro de encontrar, que o pessoal normalmente sai no tapa quando encontra para vender, que é um material do Djavan. O Djavan lançou, alguns anos atrás, uma série chamada A Música do Djavan, que, na verdade, é uma série onde ele pegou toda a discografia dele, até o álbum Matizes, que foi de 2007. E ele conseguiu fazer ali um compilado realmente, assim, muito bacana, com toda a obra dele, desde o primeiro álbum até o último. Então, assim, só que pena que é um material, assim, que não tem... A tiragem não foi muito grande, né? Foi feito pela própria editora dele, né? A Luanda. Mas só que não foi feito nenhum relançamento, e, assim, o que tem de gente querendo comprar esse material e não acha lugar nenhum. Então, para quem não conhece, eu vou mostrar aqui para vocês, que é um material muito bacana. É até pesado aqui, é um bolo de três volumes aqui, assim, para quem não conhece, vou mostrar um por um. A gente tem aqui o volume 1, que é o do Djavan. Esse primeiro álbum aqui, sensacional, que é bem grosso, tem 250 páginas, por aí. E esse aqui, ele pega quatro, cinco álbuns iniciais, né? O álbum de 76, que é a voz, o violão, a música do Djavan. O álbum de 78, que é o álbum chamado Djavan mesmo. É 1980, que é o álbum Alumbramento. 1981, que é o álbum Seduzir. 1982, que é o Luz. E outras gravações que não entraram nesses álbuns, que ficaram de fora do álbum. Então, esse primeiro aqui, esse songbook aqui, muito legal. Tem esses cinco álbuns da carreira dele, né? Depois a gente tem esse outro aqui, que é o volume 2. Que também é sensacional também. Deixa eu botar para cá. Muito bacana. Também muito legal. Esse aqui já entra uma série já diferente, né? Ele pega o álbum Lilás, que é de 84. Aí depois o álbum Meu Lado, que é de 86. Aí o outro álbum Não é Azul, Mas é Mar, que é de 87. Aí entra o álbum Oceano, né? Que é de 89. E depois o 92, que é o Coisa de Acender. 94, que é o Novena. E depois outras gravações também que não entraram nos álbuns. São gravações especiais, foram feitas para coisas específicas que não entraram nesses álbuns. Então, esse aqui é o álbum número 2. Muito legal. Entra, tem todos esses álbuns que eu falei. E depois tem o volume 3, que é o último que foi lançado dessa série, né? Que ele já pega do Malásia para frente, né? Ele pega o de 96, que é o Malásia, em 1996. 98, O Bicho Solto. Aí tem músicas do álbum O Vivo, né? Que é de 99. Tem 2001, o Milagreiro. 2004, que é o Vaidade. E o 2007, que é o Matizes. Depois também tem mais uma série de outras gravações, que são músicas que não entraram nesses álbuns aqui. Então, essa coleção aqui, para quem gosta do Djavan, para quem é fã, ou para quem é músico, curte as músicas, tal, tocar, estudar harmonia. Essa série aqui, realmente, é fundamental. Ela vale para a vida toda, né? O material, obra-prima, feito pelo Hugo Suckman, que fez o texto, né? E toda a produção de pasturas do Ricardo de Lee. Assim, sensacional. Tem também uma outra série, para quem não consegue comprar essa aqui, que já não existe mais para vender, né? Que é a série do Omishadjak, que são aqueles dois álbuns, que são o Djavan, volume 1 e 2. Essa série aqui, que é o sério do Omishadjak, lançado pela Lumiar, e atualmente relançado pela editora Vitale, tem basicamente, assim, não é obra completa, mas tem, digamos assim, 65% das outras músicas, dos outros álbuns. O problema é que ele não foi muito além, né? Então, tem músicas, tem álbuns da outra série que não tem aqui. Então, assim, mas para quem é fã do artista, realmente, a outra série é ser igual, né? Essa aqui ajuda até você conseguir comprar outra, mas caso você não consiga comprar outra, aqui você tem bastante coisa para tocar, assim, a pessoa não fica na mão, né? Mas então, pessoal, a dica de hoje é essa aí. Se você é fã do Djavan, gosta das músicas, procura repertório do Djavan, nada melhor do que essa coleção aqui. E aqui na escola a gente tem, vocês viram aqui, a gente tem o material todo, tudo que existe dele de partitura, que foram esses álbuns aqui. E fora isso, tem pasturas soltas, transcrições para violão solo, para piano solo, a gente tem outras coisas também, mas são músicas pasturas avulsas, né? Mas de coletânea, de songbook mesmo, coletânea tem esses aqui, né? Que são esses dois, e de songbook e álbum a álbum só tem esses outros três volumes que foram lançados, né? Então, se você estiver precisando de alguma música, quiser tocar alguma coisa, aqui na escola a gente tem muita coisa. Fora o Djavan, a gente tem um acervo gigantesco aqui de milhares e milhares de songbooks, de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar. Então, se você quiser estudar com a gente aqui na escola, pode ser presencial aqui na sede da escola aqui no Rio de Janeiro, ou pode ser à distância, em qualquer lugar do Brasil que você estiver aí, do mundo, a gente pode fazer aula à distância. Eu vou deixar aqui o contato da escola, WhatsApp, e-mail, e se você precisar de algum material, quiser tirar alguma dúvida com a gente, você pode entrar em contato, porque a gente também tem alunos de repertório, são alunos, às vezes, um pouco mais avançados, que querem trabalhar só a parte de repertório. E, às vezes, as pessoas não encontram o material, então eles viram aluno de repertório nosso, a gente dá todo o suporte, fornece o material todo para os alunos, e tem muita gente que procura as coisas e não encontra. Então, a gente deixa sempre tudo à disposição, caso a pessoa precise, a gente poder ajudar nessa caminhada do estudo musical. Tá legal, pessoal? Precisando de coisas de avanço, é só entrar em contato conosco aí, que a gente ajuda vocês aí nessa caminhada. Forte abraço!